Música Oi, oi, oi pessoal. Daquilo Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, amizinho. Eu gostaria de te dar aqui uma missãozita, né? Aqui da operação que é o braço direito. Eu estou sozinho, ok pessoal? Estou aí com o Moreno. Como é que é Moreno? Pessoal... Há que ande a Moreno. Pessoal, não se esqueçam, o Moreno também é youtuber, portanto passem lá pelo canalzinho dele. pá, Moreno é a 5 estrelas, não é Moreno? É. Bem pessoal, bora lá, estão a ver como é que isto corre, ok? Moreno, se calhar vamos aqui para o lado direito, não? Pelo as escadas. No drop? Não. Pelo drop, bora. É NN, é NN no drop, não te esqueças. Eu acho que vais ser primeiro tomado. Que barulho mesmo. Estão viram? Está aqui um à direita, um à direita. Opa, isto é melhor deixar de entrar aqui. Estão à direita. Está aí, cuidado. Calma. O que está atrás de mim? Opa isto é melhor deixar de entrar aqui呢. Numa que se não está na parte do B Fum O long precisa ter uma arma melhor Mas não tem Vamos tentar arranjar long Tem outra arma É o que estamos esperando Vamos tomar uma arma Para ficar long Você pode comprar se quiser Eu ainda não vou comprar Comprar na capta Vamos colocar uma flash Vamos colocar uma smart Calma 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 I have to wait Vai para o drop Ele vai eu passar O que é isso? Ele está dormindo Ele está na escada de droga Oh Jesus O que é defender também Defender não há nada que saber Onde está aqui? Onde está aqui? Eu tenho aqui uma escada Onde está aqui? 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 É isso Pode pegar o scout logo para pegar o pecado Se não não está deixado Ele está atrás da peca Para lá Vou me por um peca Ele está aqui E agora Oh 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 Eu não consigo mandar uma... não Vamos comprar outra Não ia picar o bongo Piquei É isso Se eu estava no drop Se eu estava no drop Se eu estava no drop Ui Se eu estava no drop Ah fone Sem pensar que eu tinha ido dar a volta Não é Não é mesmo? Fogo 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 Não sei o que Fogo Não Não Eu vou picar o nome da W Ah tipo eu dou drop agora Estas indo para a capa O que é? Vamos vamos Ah fonex meu Epas Estas não estou a resultar nada da W Isto vai ajudar a lua está muito a mal. Cuidado com o drop da tarinha. Olha lá a lua. Vai. Eu acho que ele poderia estar no drop. Vou estar no drop. Eu acho que ele poderia estar no drop. Agora defender já é mais fácil. Quero menos que eu tenho. Quero mais que eu tenho. Não, não. Vou aqui para o Lung. Ou queres ir para o drop? Ou queres ir para o Lung? Não, não. Eu vou ir para o Lung. Não, não. Não, não. Os dois. Recua, 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 recua. Vamos, vamos. Um de cada lado. Eu disse para o tipo recuar baixava um site. O drop já estava a spamar. Não. Eu sei o que eu disse. Quando tu ouviste eles no drop era o recuares. Eu disse para o Lung. Eu disse para o Lung. Vou, vou, vou. Ou igual. A mesma coisa. Deploying decoy. Olha o front para o drop. Recua, recua, recua. Oh, recuou! E aí a sonyx! Olha-me para este gajo! O bomba foi plantado. O bomba foi plantado. O bomba foi plantado. Deixa-me ir para este lado. Deixa-me ir para este lado. Deixa-me ir para este lado. Ele vai fora. Se fizer alguma coisa não me diz. Está aqui um. Outro estava em cima de uma droga. Ah, tu me perreste? Que burra. Isto é muito ruim. O que está a fazer daquele lado? Quando morres, diz-me. Se não, depois eu ir para a Nora. Está aqui um. Recua. Recua. Mete-te ali atrás da caixa. Não, mas o teu flame não fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. O teu flame, mas... Pô, eles são de arma. Está aqui deste lado já. Já morri. Está todo pistola. É fudido. É bem jogado. É bem jogado. É bem jogado, cara. Não. Olha. É assim. Mas tenho que prender. Tenho que prender para prender. Oh, não tenho nenhuma caixinha. Olha, olha. Bem. Morena. Espera aí do pessoal. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. 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 Legenda por Sônia Ruberti